salve galerinha todo mundo tranquilo hoje nesse vídeo explica eu vou tentar explicar para vocês a diferença e o que é cpu e gpu e eu não vou dar uma historiezinha da evolução não somente um básico do que eu lembro de cabeça do que eu vivi tá eu espero que não fique tão superficial mas eu quero mais explicar para vocês qual é a diferença e onde é que você der o que você deve ter o que você deve gastar mais para comprar no sistema que cada um significa onde cada um vai influenciar tá então bom cpu central processing unit é unidade de processamento central unidade central de processamento é exatamente o processador do computador que tem outros componentes mas o processador tá então que processa a informação é o que faz fazer uns cálculos né aritméticos ali o cérebro do computador tá é o processador ele fica ali naquele aquele 13 quadradinho hoje em dia tá tem diferentes fica aí no meio que você põe um colherzinho em cima ventiladores em cima e tudo mais com aquilo ali é o cpu é o processador do computador ele é responsável vamos dizer assim a muito grosso modo não é só ele tá é quem entende mais não me critique tô esse vídeo é básico é um conhecimento básico de pessoas que não tem lá muita noção disso né são um pouco mais leigos viu galera ele é o que vai delimitar a velocidade do seu computador certa forma então por exemplo se eu se eu quero um computador que faça cálculos muito rápido processo muito rápido vou ter um processamento mais potente processador mais potente tá é mas não é só isso que influencia tá então vamos lá olha só é o processador como é que eu vou saber se ele é rápido devagar como é que eu meço essa velocidade tudo mais é a gente tem uma medida chama hertz tá o hertz é o que ele consegue passar de informação e um ciclo de clock clock é o carro que ele faz tá então hertz ele é uma velocidade uma unidade de medida de velocidade é de frequência inclusive para ser mais específico fisicamente falando então bom é um exemplo por exemplo você pode ter um pessoal da intel aí um i7 tal ele tem dois gigahertz de velocidade de velocidade isso quer dizer então que ele pode executar dois bilhões de instruções a cada segundo um hertz é uma instrução por segundo tá então é um ciclo de clock por segundo a mas por que dois bilhões porque são giga então se você tem por exemplo um hertz é essa potenciação né um giga é um giga um hertz um kilohertz um megahertz um gigahertz cada vez está sob uma escala de mil e três zeros né então gigahertz serão dois bilhões de instruções por segundo um exemplo tá é se eu tenho 700 megahertz 700 milhões de instruções tá beleza é o processador é o que faz os nossos cálculos é o cérebro computador ele tem velocidade em gigahertz hoje né antigamente já foi mais devagar o que que é gpu então gpu é a mesma coisa só que para gráfico então se chama deixa eu ver o termo certinho aqui graphics processing unit né processamento a unidade de processamento gráfico e aí você então que que eu tenho dois processadores no contorno é teoricamente sim mas na prática eles são diferentes por exemplo a cpu ela faz qualquer tipo de cálculo tá qualquer tipo de processamento matemático aí e a gpu ela é um elas são cálculo é um ela é um processador que é especializado em cálculos gráficos tá são cálculos mais simples mas são muitos mais cálculos feitos a e existem outras diferenças técnicas aí peculiares aí mas enfim pra gente manter né o nosso nível de profundidade é um vídeo mais simplista a diferença é essa é que o gpu ela é especializada em processamento de gráficos da parte visual da parte gráfica do computador do monitor enquanto o cpu ele pode fazer tudo a tão que o cpu pode fazer a parte pode só queria mais devagar e até porque ele não vai tá fazendo só a parte gráfica fazendo outras coisas também mas pode inclusive faz tá é então bom vamos começar com as diferenças entre eles e um pouquinho da história antigamente é você tinha uma placa mãe que você coloca um processador memória ram hd e o resto era tudo off-board ou seja tava fora da placa mãe você tinha comprar o modem a rede o som o vídeo tinha comprar e colocando aquelas placas naquelas portinhas que os negocinhos lotes de expansão tá então o gpu né a placa gráfica era uma dessas ou seja dentro daquela placa de vídeo você tem a vários componentes um gpu que é o processador memórias e de componentes e componentes e componentes tá então você colocava uma gpu depois de um tempo o pessoal percebeu o seguinte porra tem muita gente tem controle em casa isso nos primórios computação tá muitos anos atrás a gente tem controle em casa que não precisa de um processamento gráfico tão potente tão forte tá usando coisas mais simples começaram a fazer o gráfico on board que era eles incluírem um estudo da placa de vídeo dentro da placa mãe e eu não sei ao certo porque que eles pararam tá é eu posso só especular imaginar que o seguinte com o tempo novamente evolução mudou eles perceberam o seguinte poxa quando o cara quer um gráfico mais potente que começou a popularizar jogos e jogos 3d jogos mais por mais exigentes o cara tinha que tocar a placa mãe inteira muitas vezes o cara tinha que acabar trocando o processador também se mudasse o processador o socket ok coisa e tal e a memória ram foi evoluindo também tirar a memória ram o cara ficava ninguém fazia era caro então eles colocaram essa gpu off-board de novo só que fizeram de uma maneira diferente um pouco diferente hoje a os core e core i3 core i5 core i7 eu não sei da md tá pessoal eu uso muito mais intel eu sempre usei intel então eu não sei se a md fazer desde quando não se não desde quando a md faz isso a ela tinha a intel começa a colocar o processador gráfico a gpu dentro da cpu no mesmo chip né porque eu tinha uma cpu a gpu ali dentro do mesmo chip tá do mesmo processador da mesma negocinho quadradinho que você põe lá no meio aqui com aquela gosminha por ventilador e você poderia inclusive depois mesmo tendo um on-board inclusive mesmo as placas que que tinha vídeo on-board você pode ainda colocar uma placa de vídeo off-board se você quiser vai me dedicada a isso você quiser tá bom é para gente ter uma noção por exemplo hoje que eu conheço tá pode ser que tenha mais eu não sei o processador mais potente que eu conheço ele é um amd epic rom ele foi lançado há pouco tempo inclusive ele tem 64 cores 128 threads quer dizer o que ele tem 128 núcleos tá de processamento é como se ele fosse 128 processadores dentro dele é ou seja ou é com a evolução do da da cpu da gpu também por consequência o pessoal percebeu o seguinte antigamente você tinha um processador aumentar 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 a velocidade chegou no ponto que vão conseguir mais aumentar a velocidade aí eles começaram a colocar para servidor e principalmente dois processadores na mesma placa hoje ainda existe isso é para os servidores de ponta dois processadores na mesma placa só que eles começaram a perceber porque que a gente não tenta pôr esses dois processadores num chip só não dá e só né numa coisa só um quadradinho só e foi assim que coisa foi evoluindo tivemos os primeiros o primeiro pelo menos o meu pentium 4 ht que já era dual core também tinha um core uma thread dois dois núcleos né vamos dizer assim tô usando o termo inglês português mas é só para poder diferenciar aí para o pessoal entender viu a hoje o o epic rom tem 64 cores e cada cor cada cor desse ele é dividido em dois então ela corre uma thread obviamente 128 threads 128 núcleos de processamento a quer dizer o que quer dizer que ele pode ser se ele é 64 bits ele pode processar de processar 64 128 instruções 64 bits a cada ciclo de clock é quem não entendeu a referência foi eu expliquei sobre 32 64 bits no outro vídeo explica aí vai estar na descrição para vocês verem tá a diferença entre 64 bits e que se cabe dizer quer dizer eu não posso ficar de novo se não tô refazendo um vídeo corre lá assistir galera bom beleza segundo aspecto de um processador ele desse processador ele tem um clock no boost no máximo de 3.4 gigahertz tá ou seja ele tem um clock base a velocidade base mas ele pode fazer um boost você dá um turbo tá esse turbo de 3.4 gigahertz tá e ele tem a memória interna do o cache dele de 256 megabytes a beleza e aí e aí o seguinte esse processador não passou a uma cpu e ela pode fazer qualquer tipo de processamento de você não que ela quiser gráfico ou não é tipo lançamento beleza bom então eu vou explicar agora você vai ter agora porque quando você tem uma gpu ela é muito superior muito melhor para processamento de gráficos que uma cpu por exemplo a nvidia geforce a rtx 2080 que é a quase última do momento tem a 2080 ti e a 2080 super mas enfim a 2080 ela tem 2.944 cu da cores cu da cores é porque agora para separar gpu a intel nossa tecnologia de cu da cor são os cores os núcleos é tanto então em vez de 64 de 28 o que é um número astronômico para processador processador hoje a geforce tem 2.944 vocês terem uma noção é eu peguei o melhor processador do mercado o processo comumente usado hoje em dia vai ter quatro cores quatro threads que é o caso do meu computador está aqui ó esse aqui que é um e 7 a um notebook gamer tá a se você gastar um pouquinho mais dinheiro na sua casa você pode ter por exemplo hoje tá barato usar mds de 8 cores e 16 threads também é bastante comum já começa a ficar bastante comum já hoje então está saindo de 16 threads 16 núcleos né para 2.944 com uma placa de vídeo só que esses 2.944 são núcleos especializados em processamento gráfico tá velocidade de 1.8 gigahertz conta os 3.4 lá isso é uma característica e a outra mais interessante enquanto o processador esse rom aqui tem 256 mega de cache o meu se não me engano tem 16 32 32 mega de cache o meu tempo então eu tenho 32 o rom que é um top de linha tem o o epic rom tem 256 mega de cache essa geforce tem 8 gigas né então é aí que tá a diferença ela também usa os 2 gigas mais quando tá fazendo processamento intenso gráfico ela tem ela tem que ter é guardar mais coisas que o processador vamos dizer assim no momento que está processando as coisas instruções são maiores né então é essa é a diferença deles um especializado em gráfico o outro faz tudo mas não é bom com gráficos é um tem uma performance disso mais alto outro aquilo mais alto um serve para isso ou serve para aquilo tá bom beleza entendi o que é um que é outro sendo um pouquinho na história de on-board off-board tal beleza o core i357 agora o core i9 eles têm gráfico embutido dentro deles mas você pode usar eles ou não então bom diferença beleza mas quando que eu devo comprar um quanto de comprar outro quando que eu devo usar um e outro onde que eu preciso mais de cada um é o seguinte e se você fazer um processamento pesado de um autocad de uma pesquisa científica de cálculos complexos matemáticos é você vai precisar precisar de um processador potente tá se você vai renderizar um vídeo você precisa de um processador potente para fazer isso agora se você vai jogar um processador mediano o fight servir perfeitamente bem em contrapartida como a saída né desse desse software que é o jogo é muito mais complexa muito mais rápido atualiza muito mais rápido precisa de muito mais informação você vai precisar de uma placa de vídeo muito mais potente para um jogo por exemplo pode até ser que o autocad o photoshop os editores de vídeo você aproveite uma de uma placa de vídeo potente em alguns aspectos em alguns pontos mas a maior parte do processamento é feito pelo processador vamos ver o que interessa por exemplo eu vou editar um vídeo a placa de vídeo boa enquanto eu estou editando ela me ajuda mas quando eu preciso renderizar para poder salvar o aquilo ali no arquivo e tal o processador que faz o card você vai lá e manda fazer alguma coisa ele está fazendo o cálculo por trás do processador pode até ser que ele mostre melhor na tela aquilo ali que você está gerando para um lado para o outro se você já para vídeo melhor se for uma coisa muito complexa mas via de regra você precisa de um processador bom já o jogo não o famoso jogo não o tal do jogo ele precisa precisa de uma placa de vídeo muito mais potente que o processador tá porque porque ela tem uma informação mais rápido para tela e o processamento de nem sempre é tão grande inclusive nem sempre de tanta memória RAM do sistema tá não da placa de vídeo é só um adeno de curiosidade que por exemplo é hoje em a maioria dos jogos maioria gritante dos jogos maioria dos programas que você possa usar até mesmo card um Photoshop da vida um editor de vídeo onde é que você precisa de mais memória RAM além de aplicações muito específicas científicas não sei o que por exemplo virtualização de máquinas então um big no servidor um no servidor ali que dentro dele você vai rodar 10 máquinas virtuais cada uma dessa máquina de aplicação virtual um servidor diferente tá de aplicação um servidor de aplicação diferente isso precisa de memória RAM por exemplo tá aplicações científicas para variar não sei nomear muitas mas nenhuma mas elas quando você está tratando de alguma coisa por exemplo calcular o número de fibonacci calcular os números primos precisa da memória RAM bastante grande né e hoje eu já vi já ouvi falar de sistemas com quase um pera de RAM se não me engano no canal de Brasil um computador tava aqui o limite era trezentos e tantos gigas de RAM mas enfim a gente sabe com essas coisas a gente só sonha né bom galera existem jogos sim que são a parte que eles precisam de um processador bem potente para rodar são raros tá existem o tal do Crysis o primeiro Crysis que saiu até hoje é usado para fazer benchmark ou para o pessoal fazer teste de para de vídeo até hoje ele exigiu muito de uma placa de vídeo por exemplo eu acho que é o ano alguma coisa eu não lembro o nome do jogo pessoal desculpa mas é um jogo de civilização que tem hoje novo aí ele exige uma um poder muito alto do processador não só da placa de vídeo mas do processador também porque ele tá fazendo muito cálculo ali por trás para aquela civilização funcionar não existem muitos casos atípicos tá mas se você vai trabalhar com o seu computador para jogo gaste mais dinheiro na sua placa de vídeo que no processador um bom i5 te ajuda a jogar a maioria dos jogos mais do que um i7 com a placa de vídeo muito ruim seria um i5 com a placa de vídeo top você conseguiria uma performance melhor já vou trabalhar com CAD talvez um i7 com a placa de vídeo mediana ou bem inferior te funciona muito bem Photoshop também o Photoshop mais importante é o monitor com fidelidade de cor do que por exemplo um uma placa de vídeo top um tal processador top você vai te fazer as coisas trabalhando mais rápido né seu resultado você clicar para fazer um efeito uma coisa uma renderização 3D ali fazer isso mais rápido um exemplo específico meu é renderização de vídeo quando eu vou editar eu tenho que diminuir a resolução do que tem lá vem ali porque eu não estarei a placa de vídeo aqui nesse controle ainda nesse débio e engasga muito o meu playback enquanto eu editando é mais para renderizar o meu i7 tá bom tá legal ou seja eu prefiro renderizar muito mais rápido né eu preferiria gastar dinheiro no processador do que na placa de vídeo e bom galera é isso aí a diferença de CPU e GPU um pouquinho da história onde é que você deve gastar mais ou menos de acordo com a situação bem genérica tá pessoal pesquisem mais antes de gastar dinheiro que dinheiro não nasce em pé não nasce em árvore e mas via de regra funciona assim só pesquisem mais se você tem que é um jogo específico você vai ficar em jogos diferentes tudo bem eu espero ter ajudado vocês galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha